Olha, a dica agora é pra você que tá querendo comprar computador. Eu tô aqui na EasyHelp, tava lá em cima até agora conversando, eles tão fazendo uma reunião séria. E eles decidiram o seguinte, eles não querem perder venda pra ninguém. Decidiram fazer um preço especial e tão esperando pra fazer um orçamento no capricho, tá? Eles têm aqui, gente, toda a variedade que você puder imaginar, não só em microcomputadores, mas em artigos pra informática. Então você encontra aquela impressora, aquele scanner, tá? E o legal é que em computador, eles montam na configuração que você quiser. E tem aqui, olha, toda a família do M2-300, Cyrus, toda a família Celeron, toda a família Pentium 2, toda a família Pentium 3, até o Pentium 3, 500, eles têm pra te oferecer com preço muito especial. E o bom é o seguinte, eles, além de tudo isso, tem um financiamento caprichado, você pode fazer tudo aqui em até 16 vezes, e tão com uma taxa de financiamento muito boa. Então o recado é, você que tá querendo comprar um computador, dá uma pesquisadinha, depois dá uma ligada e dá uma passada aqui na EasyHelp, porque eu tenho certeza que você vai fechar bom negócio. E olha, pra todo mundo que comprar um computador, eles vão dar de presente um kit MaxiCard, que é aquele kit pra você fazer você mesmo, seus cartões de visita, não é? E tem também o estabilizador, outro brinde aqui da EasyHelp pra vocês. Você já leva o computador com o estabilizador de voltagem, que é um artigo que você com certeza vai precisar. Vamos dar uma voltinha assim pro pessoal ver o que tem na EasyHelp, e quem ficou com vontade já pode ir se preparando e anotando os endereços. De segunda a sexta-feira das 9 às 8, no sábado das 9 às 8, domingo das 10 às 6, Avenida Conselheiro Carrão 3190 na Vila Carrão, Avenida Nossa Senhora do Sabará 1448 Santo Amaro, e Avenida Santos Dumont 742 em Santana, 218-2297-563-188-40230-9056. EasyHelp, ok? EasyHelp, ok? EasyHelp, ok? EasyHelp, ok? EasyHelp, ok? EasyHelp, ok? Tchau, tchau.